Rapaziada, se liga só que tá disponível na WV Loja Shop, mano, fonezinho grátis, Bluetooth, hein? E tem várias cores aqui, ó, se liga só, rosa, dourado, branco, preto, vermelho, e por enquanto tá de graça, mano, você só vai pegar seu frete até sua casa, então acessa aí, adquira o seu. E aí, rapaziada do YouTube, eu já tô aqui no Joguinho Carro Fix Android, mano, pra celular, vocês já estão ligados, e eu já tô aqui pra trazer pra vocês, e eu ainda não sei, mano, faz tempo que eu não gravo um carro fix Android, se não me engano, eu gravei últimas atualizações pra vocês, e depois disso eu não gravei mais, então eu tava com saudade de entrar nesse Joguinho aqui, então decidi aí pra pegar aqui, pegar um carrinho pra tunar ele, né, mano? Eu tava com saudade já, mas hoje começa o vídeo, rapaziada, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like no vídeo que é muito importante você tá fazendo esses três procedimentos, fechou? E eu também vou mandar um salve pra rapaziada que comentou nas últimas horas aí, né, mano? Pesquisei aqui, salve aí, então aí aparece, tipo, quem pesquisei aqui, quem mandou por último aí, quem pediu por último, né? Então deixa eu mandar aqui, um salve pro Lucas CL, um salve pro Vinícius, é esse nome, não sei falar não, hein, mano? Um salve pro Barfit, um bagulho assim, pro AKT Gado FF, pro Luiz 10, pro Kleberson Nascimento, pro Dinha Tapetes Frufru, ei, que nome doido, hein, sono também pro Eric Dias, pro Vitor Gabriel Almeida, pro Iae David, pro MES Games, tá ligado? Um salve também pro F312 do Singa, pro Fabrício Gameplays24, pro Matheus Henrique, pro Davidson GOMILAN, Vamos ver um salve também Opa, quase o bagulho De salve tá só isso por enquanto, rapaziada Fechou? Se você quiser seu salve, é só comentar aqui logo Mas eu vou tá mandando E de volta aqui o joguinho, ó, temos aqui A Saveiro Cross, um gol G5 Um gol quadrado Um Camaro Um Golfe, um Sonata Um Chevette, que é o que eu pretendo Pegar hoje, hein, rapaziada Tô na mira do Chevette Um Cadete, um Aporche Uma Paraty, se não me engano é a última E eu quero trazer Eu já tava na mente, assim, mano, trazer o Chevetinho Então vamos usar ele Vamos dar uma rebaixadinha nele Colocar um sonzinho básico e dar um jet, né, mano Se pudesse, eu pudesse Se eu tivesse uns rap aí Sem direito autoral, mano, eu colocava Um rap aí já no som, na sonzeira Ó, e o carro já vem bonito, né, mano O bagulho já vem bacana, tá ligado? Já vem quase rebaixado Quase não, tá rebaixado, né, praticamente Eu não sei se o Chevette já vem assim Eu acho que não, mas o Chevette já Já, ele já é baixo, né, mano Rebaixando, então Cadê aí? Aqui, vamos entrar no carrinho Já nem lembro onde é o O negocinho pra atunar o carro Dá uma lagada agora que Não é ali, ó É só eu começar a andar com o carro Que eu lembro, tá ligado? Vamos dar uma olhada aqui Eita, ó Olha o Chevetinho já cantando pneu Nas câmeras dele, né Vamos entrar na oficina aqui, ó Vamos entrar certinho Que se cair, lascou Aqui, entramos certo, hein Só falta um pouquinho pra frente Vamos ver os rodão que tem aqui, mano Ó, tem quatro tipos de roda Roda número 1 Essa aqui que parece com a original Roda número 2 Essa aqui eu não gostei Roda número 3 Tá mais ou menos E roda número 4 Olha, rapaziada Eu acho que eu vou ficar com a roda 1, hein, mano Porque as outras não combinam muito, não Essa aqui Não, eu vou ficar com essa, vai Eu vou ficar com essa Suspensão, ó, vamos Abaixar o Chevetinho lá embaixo O Chevetinho tá no chão Até que ficou bacana agora Pintura Não sei se aquele é marronzado Manja, tá ligado? Ou se não, esses cinza assim, ó Acho que melhor o marrom Mas e pra fazer o marrom aqui, mais ou menos Como é que Como é que nós fazemos o marrom aqui, meu Deus? Acho que é por aqui, ó Não por aqui nada E agora vamos fazer um marronzinho A parte do laranja, vermelho Não sei agora Ó, o preto ele ia ficar assim, ó Eu vou ver, ia ficar De ladrão Cadê? Branco, não Tá difícil, calma aí Queria achar um Um meio marrom, tá ligado? Ia ficar bacana, mano Essa aqui tá a cor de merda, olha Negócio feio Vermelho não combina Não combina naquelas, né? Eu nunca vi um chevette vermelho Então por isso que não combina Um azul também, não? Tem que ser essas cores Esse cara de antigo, né, mano? Chevette, eu não sei qual que é o ano dele, mano Qual o ano que tem Uma corzinha tá difícil aqui, vixi Ó, vou colocar um Deixa eu ver aqui É, o jeito vai ser colocar tipo um cinza, né, mano? Ó, vamos puxar um cinza claro, mais ou menos Essa cor aqui, ó Pronto E agora vamos lá botar um som, né, rapaziada? Deixa eu lembrar onde é o sonzinho Acho que no final da rua Aí Já deu uma arregaçada no chevette Cadê o sonzinho? Onde é o sonzinho? É aqui, ó Do lado Do lado Já vamos abrir a mala aqui, ó Tá vendo que não tem nada? Vamos ver o que dá pra pôr aí, né, mano? Porque essas malas aqui é muito ruim E o chevette tá pegando tudo Tá arrastando tudo Matador de formiga Ó, tem um sonzinho assim pra cima Acho que só vai ter Deixa eu ver Não, calma aí Tem três tipos de som Primeiro assim pra cima Esse aqui e esse aqui Eu gostei mais desse aqui Que combinou mais com a cor Então não vai deixar esse aí, ó Como não tem um rapzão pra nós colocar aqui Como um carro de malandro Uma vez eu fui tentar pôr E me lasquei, rapaziada Deixa eu colocar o carro de lado Me lasquei porque Tinha direitos autorais Coloquei só um pedacinho ainda Mesmo assim do direito Queria trazer um carro de malandro pra vocês Olha, o chevetinho não tá feio não Tá bonito, hein Quero ver passando de lado na lombada Vamos passar de lado na lombada Cadê ele? Vamos achar a lombada primeiro Acho que aqui tem uma Não tem não Oxe Aqui, ó Vamos aqui Vamos jogando Vamos jogando E o... 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 Olha Ih, travou Aí, não pegou nada, hein Rapaziada Pegou nada no bagulho Vamos passar mais uma aqui, ó Cadê? Cadê as lombadas desse jogo? Aqui, ó Vamos passar reto pra ver se pega Aí, pegou, hein Pegou Essa pegou, hein Arranhou tudo Agora que eu tenho um carro Rapaziada, eu sei como é, mano Passar de uma lombada assim Vou pegar tudo embaixo E meu carro é baixo Ele não tá rebaixado Mas ele... o estilo dele é baixo, né, mano E é foda Nossa, passa de ladinho Ih, travou o jogo Deu um lag aí, ó Agora Pegou tudo mesmo Então vamos pôr um somzinho aí, rapaziada Normalmente eu coloco um forró Em jogo de celular, beleza Tranquilos Então bora lá Ontem eu soltei um pack de música aí Pra quem não viu É só acessar o canal aí Que tá aí Então bora lá ligar o som E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento E chora Sem ela na minha casa Sem ela na minha casa eu não me sinto bem Eu sem amor e sem bebida Sou sem ninguém E o posto 24 horas é O point dos largados Olhando virado e bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho E o posto 24 horas é O point dos largados Olhando virado e bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho Canal HD Gameplay Estou dando o príncipe Meu parceiro era o espelho da Gerapinaca Daniel, Adega, Real Tamo junto! E aonde é que meu coração fica nessa hora? Qualquer homem durou nesse momento e chora Sem ela na minha cama eu não me sinto bem Tô sem amor e sem limite E só um zé ninguém E o posto 24 horas E o posto 24 horas é O point dos largados Olhando virado e bebendo por ela E o povo abastecendo indo pro trabalho